Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal, como vocês viram aí, a gente está aqui na frente das obras do New York, da consultora Embraede e do Levisage Divinité, da consultora Rosecon, para gravar mais um vídeo para vocês. Duas obras aí que estão em fase final de acabamento. Então hoje a gente vai dar uma caminhada aqui pela frente da obra e depois soltar o drone para vocês verem aí como é que está o andamento desses dois gigantes aqui do centro de Balneário Camboriú. Bora! A Triferro Fundações Especiais é especialista em estacas metálicas para fundações e contenções. Com unidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Triferro é referência na execução de contenções provisórias com o uso de estacas prancha. Uma solução muito utilizada em obras aqui em Balneário Camboriú. Para mais informações, acesse o site triferro.net Ambos os prédios ficam aqui na rua Avenida Alvin Bauer, aqui em Balneário. O Levisage aqui já tem vídeo completo dele aí no canal, mostrando o apartamento decorado. Se você não assistiu, clica aí no card aí para assistir o vídeo. Os dois empreendimentos aqui estão em fase final de acabamento. Levisage e Devine-T aqui é no estilo arte-deco, né pessoal? Quer dizer, estilo neoclássico, desculpa. E o New York é no estilo arte-deco, tá? São dois empreendimentos bem altos. New York tem dois apartamentos por andar. Levisage tem apenas um apartamento por andar. Bem legal, né? São dois prédios aí que já são bem conhecidos de vocês aqui no canal. Já apareceram várias vezes aqui no canal. Vocês gostam bastante. Como vocês podem ver aí, o pessoal está trabalhando no acabamento aqui do embasamento do New York. Pele de vidro ali, acho que já está quase toda concluída. Já já eu vou soltar o drone ali, vou mostrar para vocês. Aqui, ó pessoal, o pessoal da SC Concreto Estampado está trabalhando aqui, fazendo a calçada. Lembra que eles são nossos parceiros aí do canal? Estão fazendo a calçada e concreto estampado. Ele está jogando lá o produto ali que dá a cor no concreto. Aqui está chegando outro caminhão de concreto. Vai começar a descarregar bem ali. Se você precisar aí de concreto estampado aqui em Balneário Camboriú, para a sua calçada, é só ligar para a SC Concreto Estampado. O telefone deles está aqui na descrição do vídeo. Quando o pessoal está trabalhando, eles isolam uma faixa da rua aqui, para os pedestres poderem passar e eles trabalharem ali tranquilos. Ele já está fazendo a estampa do concreto ali, eu vou mostrar para vocês. Já está estampando aqui. O pessoal inclusive me pediu como era feito o desenho do concreto. É com aquela borracha ali. Aquela borracha tem o desenho. Você concreta, espera alguns minutos, umas horas na verdade. Depois você vem com aquela borracha ali, ela tem o desenho. Ele vai batendo, o desenho vai ficando no concreto. Está ficando bem bonito, né? Inclusive aqui tem um detalhe diferente na calçada. que a Embraerde faz, que é esse desenho aqui. Cada prédio tem um desenho específico, tipo uma logo, um brasão, que depois é concretado de outra cor, tá? Bem legal, né? Aqui é o hall de entrada dele. Então aqui vai ser as portas, uma porta ali e outra porta aqui. Aqui eles estão jogando ainda o pigmento, ó. Bem legal, né? E, enfim, aqui é o final dele, né? Do New York. Ali, ó. Inclusive o pessoal me perguntou se ia ter os telões aqui do New York. Eu ainda não sei se vai ter, tá? O pessoal pelo menos ainda não colocou. A gente está esperando aí, vamos ver quando terminar. Está ficando bem bonita a base. Olha que legal esse vidro. Aqui ainda falta colocar a pele de vidro. E lá está a torre, ó. Eu vou soltar o drone agora aí, pessoal, pra vocês. Não vou falar nada de dados aí técnicos, por exemplo, tamanho de apartamento, tamanho de... Quanta suíte tem esses dados, tá? Porque nos dois prédios, tanto do New York quanto o Levisage, tem vídeo aí no canal mostrando os apartamentos decorados. Então, se você quiser saber em detalhes sobre esses dois empreendimentos, clica aí e assiste os dois vídeos que eu mostro os dois apartamentos decorados, mostro também todos os detalhes que eu falo nesses dois vídeos, tá? Hoje é um vídeo mais rápido, só mostrando aí o acompanhamento de obra, das duas obras pra vocês. Vou ali na praça agora. E na praça ali eu solto o drone. Vamos mostrar só mais um pouquinho dos detalhes aqui do Levisage antes disso. Antes de soltar o drone aqui, ó. Levisage, ó. Também já tá em fase final de acabamento, ó. Aqui são as salas comerciais. Olha que legal os detalhes deles, ó. Olha essas colunas aqui, ó. Pra quem gosta, né, desse estilo neoclássico, realmente os prédios da Rosecon se encaixam muito bem, muito bonito. Olha só esses detalhes aí. Bem legal, né? O hall de entrada dele vai ser aqui, ó, pessoal. Aqui ainda não tá 100% pronto. Aqui é a entrada da garagem do Levisage. E deixa eu atravessar aqui. E aqui tá a torre aí, ó. Quase pronta também. Vou soltar o drone agora aqui. Fiquei com as imagens aí. Não esquece de deixar o like, comentário, compartilhar e se inscrever no canal se você tá gostando. Fiquei com as imagens aí. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.